batata na água para não escurecer batatas compridas para cortar palito fica bem comprido quanto mais fininho mais crocante fica e coloco um palito de cada vez na panela deixa fritando não pode mexer começou a dourar as pontinhas agora é o momento de mexer pela primeira vez se mexer antes desse momento aqui ele fica tudo grudado agora ele está grudado mas aí é quando nós vamos soltar ele desmanchar aqui soltar virar o segredo da batata palito soltinha é só mexer quando ela já começou a dourar aí aqui já separei já tá tudo soltinho terminar de dourar mais um pouquinho pegou a cor douradinha a cor ideal crocante faz até o barulhinho aqui tirei aqui da panela deixo escorrendo nessa peneirinha uso panela wok porque com pouco óleo dá para fritar bastante aí é só salgar para jogar sal aqui misturar um pouco e tá pronta a batata quer uma filha pode pegar segurando a pontinha crocante muito crocante agora fritar o hambúrguer nessa frigideira bem grande cabe os quatro hambúrguer de uma vez só fritar tampada para abafar e cozinhar não ficar nada cru gostamos da carne bem passada o hambúrguer cozinhando aqui com a própria água a água secou bastante a água já está começando a dourar os laterais ali eu vou virar o hambúrguer ficou até as marquinhas aqui bem bonito o segredo das marquinhas essas marquinhas que parece de grelha no hambúrguer não é da panela é dessa dessa forminha aqui que eu comprei acho que era da Avon e aí ele tem esse risquinho e fica a marquinha na carne quando frita o hambúrguer pronto agora agora o suco de melancia coloco só um pouco no liquidificador um pouquinho de água só para começar a bater porque senão as lâminas não conseguem pegar aqui já bati um pouquinho agora eu vou acrescentando mais melancia mais pedaços e vou conseguir bater sem acrescentar mais nada de água vou colocar uma pitadinha de sal no suco de melancia ele realça o doce dele bati aqui uma jarra de suco de melancia vou coar na peneira bem grossa deixo um pouco no copo ainda porque eu vou bater mais se não tiver esse líquido não consegue bater o que fica na peneira depois de coar meia melancia suco de melancia prontinha melancia pura só coloquei aquele tantinho de água para começar a bater eu vou deixar separadinho as batatas para ninguém falar que comeu menos travou a câmera